Vim apresentar pra vocês um gramado cheio de flores, no qual eu dei o nome pra esse tapete, de tapete na alva. Bom dia, pessoal! Vamos falar de uma coisa legal. Hoje vamos falar de um tapetinho novo, modelo novo, modelo não, né? O modelo é oval, no qual tem muitos aí na plataforma, que eu acredito que esse modelo oval é muito antigo, muito usado, né? Há muitos e muitos anos aí, a gente só vem inovando o desenho dele. Então, eu fiz um desenho do tapete, diferente dos demais, onde eu quis estar usando o peso, continuando com o peso do tapete, pra quando jogar no chão ele lacrar, mas mesmo assim, tendo uma leveza aí, onde a gente pode fazer uma economia de fios pra estar trabalhando. Entrei na onda da moda da tulipinha, mas eu fiz totalmente diferente as flores do detalhe desse tapete, onde simplesmente eu fiz os pontos tombadinhos em uma cor que representa a flor, e usei o verde pra representar as folhas e dar aí um peso pro acabamento do tapete. Amei fazer bem rapidinho esse tapete pra estar confeccionando muito fácil, muito rápido. E coloquei o nome de Nalva, pra homenagear a minha irmã aí, onde ela adora estar trabalhando e mexendo com flores, com grama, com mato, tudo, enfim. Então, eu confeccionando esse tapete e me lembrando dela, e que ela gosta muito de flores, de plantas. Então, tá aí, chegou a vez de eu homenagear a minha irmã tapete Nalva. Dá pra fazer de outras cores, logicamente, onde a gente pode representar uma cesta de flores. Exemplo, fazendo de marrom, amarelo, castanho, qualquer outra cor, a base dele, você irá estar fazendo uma cesta, completando aí com um verdinho qualquer, e um coloridinho pra representar as flores, e vai estar aí com uma cesta de flores. Me conte aí, você que está vendo essa minha ideia, se você concorda, em estar chamando esse eu fiz de verde bandeira, e chamei que seria um gramado de flores. E fazendo de qualquer outra cor, essa base, dá pra chamar que é um cesto de flores. Me conte aí a sua opinião, me ajude aí. Gostou do meu tapete, desse desenho diferenciado que eu fiz? Me dê a sua opinião sobre ele, que é de muita ajuda quando você vem e me dá a sua opinião. Vou medir pra vocês, conferir comigo o tamanho desse tapete. Um tapete de R$ 68,00 por R$ 43,00. É um tapete básico, tamanho padrão, que usamos aí. E eu, particularmente, achei que ficou muito bom, muito bonitinho. E dá facilmente pra estar aumentando, pra fazer uma passadeira. É só olhar o desenho. Ele está com 253 gramas. O tapetinho da pia, né? E aqui, eu fiz a tampa do vaso. Nessa redinha. Bem prática de fazer, bem fácil. Deixa eu estar pesando. Muito gostosinho de fazer, rapidinho você faz. 260 gramas. Ela ficou num tamanho padrão. No meu ver, é um tamanho bom de 60 centímetros por 42. Um trabalhinho maravilhoso de estar fazendo, de estar confeccionando. Só está contando a primeira carreira. Está contando quantos pontos tu quer fazer. Aqui, eu fiz com quatro pontos. Com três pontos e dois pontos. Aí, eu repeti três pontos e quatro pontos. É só estar na primeira carreira contando quantos pontos que é fazer em cada motivo do desenho. Nesse tapete, eu fiz de quatro, de três pontos. E de dois, fiz quatro vezes de dois. Aí, eu repeti de três e de quatro. Facilzinho de fazer. Bem gostoso de trabalhar com esse. Como eu estava falando, para fazer uma passadeira, é só fazer esse motivo de quatro e de três. E quantas vezes quiser de dois, aí no último, repete de novo os motivinhos. Aqui, eu fiz a minha anotação. Que a tampa do vaso, eu iniciei com 34 correntinhas. E dei mais cinco para virar aqui. E o tapete, eu iniciei com 46 correntinhas. Mais cinco para virar aqui. Para fazer essa argolinha. Esse modelo de argolinha, eu prefiro fazer, porque eu não consigo acertar quando se faz fechado aqui. Exemplo, faz os sete pontos fechado aqui, o meu trabalho não fica bom. Então, eu adotei esse modo de fazer. Já faz alguns trabalhos aí que eu venho fazendo dessa forma aqui. Que daí, eu consigo acertar o oval para fazer. A meia está confeccionando esse trabalho. Achei que ficou muito bonito. E vou fazer outros, em outras cores também. Que é um trabalho que fica levezinho para venda, né? A gente usa pouco material. E ao mesmo tempo, ele fica um trabalho bom para você estar jogando no chão. E ele lacra ali. E ele fica bonitinho no chão. Um tamanho padrão. E está aí. Apresentando para vocês o tapete na alva. Então, eu vim mostrar para vocês. Esse tapetinho que eu elaborei, esse desenho. Tapete na alva. Me deixe a tua opinião, a tua sugestão. Conte-me tudo. Não me esconda nada. Agradeço pela companhia. Agradeço pela paciência. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.